E olha, moradores do Rio Cumprido, na zona norte da cidade, sofrem com a quantidade de assaltos nas ruas da região. O casal caminha pela calçada pouco antes das 9 horas da noite. Enquanto eles esperam para atravessar a rua, o bandido, que passa de moto, encosta o veículo, desce com a arma em punho e anuncia o assalto. Em minutos, ele rouba os pertences do casal e de um jovem que, por acaso, passava no momento do crime. O homem levanta a blusa para mostrar que não tem mais nada. O bandido puxa o cordão do pescoço da mulher, que tira também os anéis e entrega ao criminoso. Em menos de 3 minutos, ele foge e o casal consegue entrar no carro para ir embora. O caso aconteceu na rua Conselheiro Barros, esquina com a rua do Bispo, uma das principais do Rio Cumprido, na zona norte da cidade. Bem perto dali, em março desse ano, ao sair do prédio com o celular nas mãos, essa moradora foi roubada e agredida pelo bandido. Ela chega a cair no chão e o criminoso foge com o aparelho. Foi um milagre, porque assaltos parecidos com o dela terminam em morte. Cenas como essa têm assustado quem vive na região. Moradora do local há dois anos, a Ana Angélica, foi vítima na porta de casa. Foi situação de assalto, a mão armada aqui com o meu filho, o bandido apontou a arma para a minha cachorra, que ele estava passeando com ela. Eu tive meu carro furtado. Nem as várias câmeras de segurança instaladas aqui no bairro inibem a atuação dos criminosos. Só nos três primeiros meses de 2024, foram quase 300 roubos no Rio Cumprido, mais que o dobro no mesmo período do ano passado. Cabos e fios também são alvo dos criminosos. Há vários deles danificados na área. Nessa imagem, o bandido usa um objeto para cortar a fiação elétrica que está no chão. E, em seguida, ele vai embora, levando o material arrastado. E eles cortam o fio à noite. Ninguém vê. Mas aí amanhece o dia sem internet. A população tem que se unir, os órgãos têm que dar atenção, têm que estar presentes. Então, a ordem pública tem que funcionar.